O tempo tá tão agradável por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o hábito tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Ah, e a partida já começou, hein? Esticou a perna e levou a melhor. Diogo Barbosa. Lucas. Jeronel. Lucas Silva. Lucas Silva. Diogo Barbosa. Jeronel. Lucas. Decidiu jogar pela ponta. Lucas Leiva. Abriu o jogo pela ponta. Lucas Silva. Partiram da defesa para o ataque. Molhou e cortou essa bola. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Jeronel. Diogo Barbosa. Kahneman. Kahneman. Meteu um bico nela. Lá para frente. Meteu a bola ali na ponta. Passou pelo marcador. Chegou junto. Roubou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Não é fácil para a defesa de adversário. Lucas Silva. Jean Patrick. Meteu a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Kahneman. Diogo Barbosa. Procurou o lado.